Fala galera, aqui é o Moço Mike e mostrando mais um vídeo pra vocês galera de Happy Wheels junto com o Peck. Galera, bem-vindos a mais uma vez de Happy Wheels. Eu já quero falar uma coisa, já quero determinar uma coisa muito importante. Pode falar, pode falar. Posso falar, Mike? Você não vai cagar hoje no vídeo. Cagar de não ir no banheiro, cagar de fazer coisas que não era impossível. Então, bate na mesa e acabou, pronto. Você vai jogar que nem um loser mesmo. Que nem um loser? Que nem você? Fracassado. Não. Então vamos lá, Moço. Qual que você acha que eu devo escolher aqui já? Ah, o que eu acho que deve jogar é o primeiro. O primeiro. O primeiro mais jogado. O do Drop the Base. Ó, o que tem que fazer aqui? Nossa, é um espanhol, hein? Tá galera, espanhol é o meu segundo país, ó. Ó, cresceu, hein? Só vamos testar o CP aqui, ó. Esse aqui, ó. Galera, eu tranquei o Mike mesmo. Tranquei mesmo, tranquei mesmo, hein? Nossa, trancou mesmo, pera aí. Tranquei, hein? Tranquei, hein? Tá, pera aí que você tranca a partir desse aqui, ó. Você tá de brincadeira? Estrancou. Ih, rapaz, estrancou de novo, hein? Nossa, amém. Ó. Nossa, esse mapa que é impossível. Galera, eu tô feliz, tô orgulhoso de mim mesmo, porque eu tranquei o Mike. O que que seria eu trancar, galera? Eu tranquei. Não, é que faz tempo que eu jogo com o Happy Wheels, galera. Faz muito tempo mesmo. Três dias, galera. Três dias. Ah, três dias é muito tempo. Três dias é pra fazer um feat. Moça! Me tranquei. Tô feliz. Tranquei o Mike. Galera, o que que seria trancar? Ó, hoje o Mike não vai jogar bem, né? Trancou o meu inventário. Canário, né? Como que você fez isso? Tá, Pek. Aqui é só de tempo, ó. Vou ter que cair de frente. Meu Deus! Não! Nossa! Nossa, o Mike, cê boiou, hein? Eu boiei, cê aconteceu. Cê foi trancar, não. Cê meio que... Tinha um cara sentar de frente, eu meio que boiei. É, o pior é que ele tinha formato lá dele de frente, né? Tipo, eu vou saber que tá de frente. Ah, galera, eu desisto esse mapa, hein? Ah, enfim. Esse mapa fica muito, hein? Não, não, é mais... Ah, eu queria... Não sei, eu queria terminar aquele mapa. O que que é esse escape e anuíno aqui? Vamos ver, ó. O Mike já não foi bem no primeiro mapa, hein, galera. Difícil ele não desistir de um mapa, hein? Só tava crescendo. Ah, não, esse aqui é fácil, mas... Esse aqui é o fone aqui no outro vídeo. Você jogou esse aí. Ah, esse aqui não. Vamos... Nasce aquele hope swing, hein? Talvez eu vou voltar nele depois. Vamos ver esse aqui. Eu tenho que acertar a garrafa pra ganhar? Sim. Ih, difícil, hein? Só tem uma tentativa? Só uma, essa garrafa. Nossa, esse aqui é difícil. Esse aqui não é cagada, não, hein? Eu acho que esse aí é... Esse aí não é cagada, sim. Esse aí não é cagada, sim. Nossa. Por pouco. Tô pegando a mira aqui, galera. Tô pegando a mira. Nossa, que é difícil, galera. Caraca. Nooo! A galera viu, hein? A galera viu. Eu concentrei aqui agora. Pra que você tem a dizer sobre isso? Completa a primeira fase depois, cara. Então tá, então. Esse aqui, BMX Park. Ah, esse aí vai andar de bicicleta, certeza. Não é nada. E daí você pega um cara que não tem nada a ver com uma BMX, ótimo. Bicicleta, estranho aqui mesmo. Eu vou fazer esse nome desde que o 105 ficou no meio e conseguiu de pôr o otário. Desde aquele momento. Isso aqui é muito de pé, né, Mike? Isso aqui é muito de pé, né, Mike? Isso aqui é muito de pé com esse cara aqui, ó. Ó o negócio lá, o hipfire. Como é que chama esse negócio aí? Você anda no ferro? Não sei de nada de skate, galera. Tinha um ferro com o irmão? Você nem subiu no skate. Você também sabe não, hein, Mike? Sei. Ó o epic jump. Sem um pé, hein, Mike? Duvido de você completar esse negócio sem um pé. Se um pé, completar essa é uma mão. Sem um pé mesmo, hein? Vamos para o outro aqui agora. Mas da hora, legal esse BMX Park. O senhor tem, hein? Guilhotina. Vamos na guilhotina? Vamos lá. Você tem que fugir da guilhotina ou matar alguém na guilhotina? A guilhotina... A guilhotina é aquela coisa, galera, que decepava as pessoas pela cabeça, né? Ah, vá, né? Que se decepava tem outra... Enfim, tem. Nossa, olha! Morri. Tem que fugir, Mike? Nossa! Não sei, acho que é impossível fugir. Ó. Olha o dedo, mano. Só, moça, peraí. Não tem como escapar. Não tem como. Você aperta o baixo pra ativar. É só... É só pra eu mostrar a guilhotina. Sei, fez sentido algum, hein? Fez sentido. Mas nem... Esse aqui, Balp, Troll, Pro, 99%. Ó, é uma boa essa, hein? Ih, essa aí é uma que é ruim nesse negócio, hein, galera? Não consegue nem pegar a bola, ó. Tá vendo? Moça! Não tem nem como escapar, hein? Caraca! Mike, isso é ruim, hein? Felizmente, hein? O que é que eu ganho aqui? Não sei. Talvez seja na interrogação e tal. Morri de novo. Nossa, você foi trollado. Foi nada. Mas depois não morreu, então. Peguei duas bolas, ó. Vou acertar a perna. Ah, me surgiu outra perna ali. Nossa, galera, esse aqui é difícil. Nossa, mas onde você ganha ali? Não tem um ganho. Ah, o win ali, ó, Mike. Win é difícil, hein? Nossa, o win é difícil, hein? Tá vendo ali, ó? Entre... Nossa, é um dos penúltimos ali. Opa. Se... 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 Meu Deus, pessoal, eu morri. Eu morri. Eu morri. Que sorte. Spike 7. Ó, isso é bom, Mike. Agora você não tem como perder. Ah! Como é que tá, galera? Como que ele é bom, outro nível, né? O Peg já sentiu aí, já, hein? Completa a primeira. Completa a primeira. Vai lá, então. Vai lá nessa aí agora. Agora tá falando que é bom? Quero ver completar a primeira. Vou completar a primeira agora, peraí. Tem que fazer um desenho aqui pra... Voltei, voltei, hein? Arranquei o negócio. Nossa, é que é muito difícil, galera, de subir. Galera, mas que é muito ruim. Meu Deus, muita agonia. Nossa, você deu um pulo ali. Olha, você bateu nessa cordona, hein, Miguel? Eu perdi esse mapa aqui de bobeira mesmo. Aquela parte ali, eu devia saber. Daquele movimento lá, não era o certo. É, agora chaprou, ó. Como assim? Segura uma bola? Fácil, né, galera? Fácil. Ah, que droga, cara. Eu só tava testando o pack. Vamos pro outro aí, pack. Escolha aí. Rob swing 2.0. Você gosta desse rob swing, hein? Eu gosto, eu gosto. Ó, você aqui copiou aquele esquema, hein? É aquele esquema lá mesmo, hein? Igualzinho, só muda a cor. Nossa, mudou... Tô pro lado errado, hein? E agora, o que você vai fazer? Você não consegue inverter? Não tem como inverter. Será que não tem como, não? Vou inverter isso aí. Dá a mão. Dá a mão. É tipo uma picadeira mesmo. Ai, ai, ai. Essa foi a primeira. Cagado. Vamos pra outra, velho. Vou, garoto, rob swing. Eu gosto, eu gosto de rob swing. Tem alguma rob... Ó, rob swing will... É o mesmo, é o mesmo. Vamos se ligar pra escape. Vamos usar pra escape. Boa, é diferente, hein? Isso aqui é difícil, hein? Caraca. Ah, não, moço. Vai no rob swing que eu queria ir lá, hein? Não, rob swing não. Foi rob swing demais. Você vai conseguir fugir disso aí, moço. Não vou não. Você vai conseguir nem sair da caixa. Epa, é que um cara tem que passar fora da caixa. Eu fui enfincado ali, hein? Tô vivo ainda, tô vivo ainda. Ó. Estica a perna. Segura aqui. Nossa, tô enfincado, hein? Tem como. Mas tá, mas você não vai conseguir passar. Moço, isso aqui é difícil mesmo, hein? Tô vivo ainda. Nossa, galera, é tão fácil esses mapas. O pai que fala que eu não consigo passar. Não sei. Eu não acredito nisso. Não faz o mínimo sentido. Vai nesse aí. Ah, é o mesmo. Rob swing pizza? É, sei, 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 sei. Eu adoro rob swing, galera. Mas é o preferido, na minha opinião. Acho que é um taso, né? Ganhei. O que que você... Ganhei. Não, joga certo. Joga certo. Ganhei. Nem fiz nada. Ai, ai. Você tá mal louco. Vai ganhar sem, sabe, que você fez, né? Ah, não sei. Vai ficar que eu sei. Nossa, agora isso aqui é difícil, hein? Ganha de novo, galera. O seu ganho sem fazer nada. Nossa, aqui é difícil, mano. Se o cara vai... Quero ver. Eu quero ver. Isso aí é um desafio pra você. Tô vivo ainda. Ai, ai. Muito bom isso aí. Nossa, galera. Eu tenho que arrumar um jeito de ficar em pé. Isso aí. Ganhei de novo, galera. Não sei, é muito fácil. Pera aí. Eu vou passar isso aqui na maneira... Mandeira real. Mandeira certa, né? É. Solta esse trem. Tá tipo um plano. Que que é isso? Eu vou de novo. Vou ficar até que passar. Vocês vai ter... Esse pé engastai ali naquele trem. Solta, homem. Não tem como soltar esse pé, não? Ah, eu tô soltando, ó. Soltando o pé, hein. Tá soltando mesmo? Não tem como arrancar esse pé, não? Vou soltar a corda. Segura, pengas, tá eu aqui. Eu não sabe não. Nossa, não sai mesmo não, hein. Nossa, saiu agora. Isso aqui é muito difícil, hein. Caraca. Olha aí. Ah, mas você não é capaz. Acho que você não é capaz. Nossa, eu não sou capaz de tudo, penga. Nossa. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você tem que esperar chegar mais pra frente pra você jogar. Você quebrou um braço ali, hein. Ah, mais assim que você tá falando? É, vai balangando. Deixa eu balangar. Balanga. Um braço ali pra você segurar só pelo tendão, hein. Agora não pegou a velocidade, rapaz. É agora. Meu Deus. Perdeu dois braços, né. Ah, mas você tinha que ser jogado ali, moço. Você não se jogou? Aí o cara vira, moço. Pera aí, eu vou conseguir. Não, mas você tinha que ser jogado. Tinha uma hora perfida pra você jogar ali. Aí, ó. Ele vira. Não sei, galera. Isso aqui é impossível. Não, você não é capaz. É melhor a gente sair. Você não é capaz. Nossa, eu não falei isso, não. Segura no estrelho. Nossa, somos quase, hein. Nossa, acho que dá. Você concluiu. Pra mim, você concluiu. Vai. Você não vai conseguir, moço. Desiste. Desiste esse mapa, eu não vou conseguir. Isso aqui é Midnight Murder. Assassino da minha noite. Vamos ver, então. Isso aqui é pra se errar. Ah, minha mãe, minha mulher e meu pai sumiram. Saíram por um tempo e sumiram. Vamos procurar. Procuraram. Procurar. Procurá-lo. Nossa. Procurá-los. Meu Deus, pai. Meu Deus. Ele morreu. O que aconteceu aqui? Tem uma mulher ali, Peck. Mulher? Meu Deus, assassino, corre. Nossa, perdeu até a perna. Corre, Peck. Vai, corre. Tô correndo mais que tudo. E agora? Nossa. Tá vivo ainda. Não tô vivo ainda. Será que é que é esse homem junto de você? Ganhei. Salvou um homem. Olha, botou o homem no lugar dele. Salvou um homem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse compilar de mapas de Happy Wheels. Caso tenham gostado do vídeo, cliquem em gostei. Caso não tenham inscrito no canal, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, galera. Sim, galera. Também tem uma playlist de Happy Wheels que você pode ver todos os vídeos de Happy Wheels que a gente já gravou ao longo do tempo. Se não me engano, são 7 a 8 episódios. Com isso, deve ser 9 ou 8. São vários vídeos de Happy Wheels bem legais. O Mike joga bastante. Muita coisa engraçada já aconteceu. Aconteceu, meu amigo. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Galera, até mais. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.